O que? Perdeu, pô. Meu melhor zagueiro tava jogando na área dele. Quem o teu zagueiro? O Aurélio, pô. Quem? O que o Aurélio fez? O melhor zagueiro, eu tava jogando pra eles, pô. Quer dizer que passava... Jogava com o Orlando. Aí chega o artilheiro. O Bujeirinho? Isso. Tava jogando no meu tio, pô. Não dá. O que o Bujeirinho fez? O Argelio, pô. Marcou mais um gol, pô. É o artilheiro. Falou, morrei. Você, moia. Eu enterrei o time. Quase complica o bicho. Foi bom. Falou, Bujeirinho. Valeu. Nós ganhamos. Isso tá aí. Um abraço, Bujeirinho. Até mais.